Olá, pessoal! Respondendo perguntas de vocês, que vocês mandam lá na caixinha de perguntas do Instagram. Uma pergunta aqui da Maria. O meu filho, ele é esperto. Mesmo assim, ele pode ter deficiência intelectual associada? Deficiência intelectual é uma grande preocupação dos pais, principalmente de pais de crianças que estão no espectro autista, porque nós sabemos que tem uma associação importante. Grande parte, alguns artigos mostram até que a maior parte, mais de 50% das crianças autistas, tem também deficiência intelectual associada. E essa é uma preocupação, porque a deficiência intelectual traz dificuldade de aprendizagem, dificuldade em acompanhar o que é esperado dessa criança. Na criança, na escola, na sociedade, nos ambientes que são importantes para ela desenvolver autonomia e independência. E a resposta é sim. Mesmo uma criança esperta, que hoje elas mostram muito essa esperteza aí com os eletrônicos, mexendo no celular, em aplicativos, na televisão, melhor do que os pais. Elas são capazes de aprender, mas elas podem ter deficiência intelectual. Por quê? Porque a inteligência, o coeficiente de inteligência, ele é medido através de uma porção de testes psicométricos, é medido através de uma bateria de exames neuropsicológicos, que medem a média em várias áreas de inteligência, que são áreas cognitivas, que são áreas que têm funções diferentes. Então, tem áreas relacionadas a números, relacionadas a raciocínio, relacionadas a linguagem. E a deficiência intelectual, ela é uma questão importante, porque ela pode acontecer por biológico, de uma forma biológica, esse cérebro já nasce com muitos entraves e comprometimentos no seu circuito cerebrais. E pode acontecer também por falta de estimulação adequada. Claro que todas as famílias estimulam o melhor possível seus filhos, mas algumas crianças têm barreiras de aprendizagem. O autismo traz muitas barreiras de aprendizagem, que traz prejuízos para adquirir os estímulos que a gente proporciona no ambiente, na escola, em casa. Então, esse é o maior problema, principalmente de crianças autistas, porque se elas estão barrando aprendizagem, elas estão recebendo menos dentro do cérebro estímulos que vão ajudar no desenvolvimento de novas sinapses. Então, são crianças que provavelmente vão continuar acumulando atrasos. E essa é a maior preocupação, deve ser a maior preocupação dos terapeutas e dos pais. E o mais importante desse vídeo, comprovadamente, a intervenção precoce, o mais cedo possível, aumenta coeficiente de inteligência, aumenta pontos de QI. Então, mesmo que uma criança nasça com alterações biológicas ali dentro do cérebro, que elevariam para um desenvolvimento com deficiência intelectual, se a gente proporciona muitos estímulos corretos, baseados principalmente aí, e os melhores resultados, são de técnicas baseadas na ciência aba com estratégias naturalistas. Se a gente proporciona um monte de estímulos que ajudam no desenvolvimento dessa criança, nós conseguimos diminuir, minimizar esses danos e aumentar pontos de coeficiente de inteligência através da nossa intervenção. Então, não é uma coisa que se dá ao acaso, na sorte, a criança vai para o mundo e vamos ver, gira a roleta e vê o que vai acontecer. Não, a gente tem controle, a gente tem algum controle, a gente tem um poder de intervir justamente para mudar esse cérebro. Contem comigo para isso. Se você acha importante, se inscreve no canal, porque eu coloco vídeos dando dicas desse tipo toda semana. Beijo grande, até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.